No reinício do ano académico, fomos conhecer alunos portugueses que estão em Macau a estudar chinês e chinesas do território que decidiram apostar os estudos em língua portuguesa. São histórias que se cruzam num curso que arrancou há oito anos e que inclui o intercâmbio de alunos entre Portugal e Macau. É uma reportagem da jornalista Rita Marques Ramos. O meu nome é Anaís Barroso, tenho 20 anos, vivo em Leiria. Estou a estudar tradução e interpretação portuguesa-chinês, por isso neste momento estou a viver em Macau. Olá, eu sou a Laura, tenho 32 anos, sou de Leiria, Portugal e sou aluna de tradução e interpretação portuguesa-chinês. Eu sempre gostei de línguas, primeiro ponto, depois gosto de coisas diferentes, por isso quis escolher algo fora da minha zona de conforto e os chineses seriam uma delas. Eu tinha total desconhecimento de tudo, da língua, da cultura, do país em si, por isso fez-me partir à descoberta. É já uma ideia com alguns anos, se bem que inicialmente era o japonês e depois não vendo na cidade onde moro o curso e depois vendo que havia os chineses, fiz uma pré-aprendizagem, vi que até gostava e então entrei aos chineses. Anaís e Laura começaram esta semana o último semestre no Instituto Politécnico de Macau. Esta é também a última etapa dos dois anos que estiveram a estudar fora de Portugal. A primeira paragem foi pequena. Os professores eram todos chineses, nenhum deles falava inglês, até éramos mesmo forçados a entrar na língua, em aprender, tanto em falar e ouvido, tudo. Estes dois anos fora são fundamentais, porque uma língua só se consegue realmente aprender no local. Nós tivemos um ano a aprender em Portugal e não evoluímos nem um quarto do que nós evoluímos enquanto estivemos em Pequim. Em Pequim, num ano, demos quatro livros e em Portugal demos um. A nossa passagem por aqui não deixa de ser importante, até mesmo, eu já tive a ver que apesar de falar cantonês, as pessoas sabem o mandarim. Se nós falarmos, eles também respondem, eles sabem o mandarim. E também é uma questão de conhecermos um bocado uma zona diferente da China e até pelas influências portuguesas que isto cá tem. A licenciatura em tradução e interpretação português-chinês e chinês-portugues nasceu de uma parceria entre o Instituto Politécnico de Macau e o Instituto Politécnico de Leiria em 2006. Luciano de Almeida era, à data, o presidente da instituição. Foi a primeira vez que se criou um curso que visava efetivamente, no caso português, garantir o ensino da língua chinesa no ambiente cultural da língua que se vai aprender, ou seja, uma imersão na língua e cultura chinesa. E, ao mesmo tempo, no que diz respeito aos alunos chineses, com imersão na língua e cultura portuguesa. Do meu ponto de vista, nessa altura, o professor Luciano de Almeida já tem uma visão muito larga, porque ele, vendo que a China estava a desenvolver-se muito rapidamente, ele disse que, então, sendo portugueses, nós temos de aprender a língua chinesa, porque o próximo século será dos chineses. E que, portanto, iríamos ter necessidade de ter em Portugal jovens licenciados com conhecimento um domínio perfeito da língua chinesa, e que haveria necessidade, em Macau, da existência de jovens com o conhecimento, um domínio perfeito da língua portuguesa, já que Macau adotou duas línguas oficiais, o chinês e o português, e a administração pública de Macau é uma administração pública bilingue. Onde está Turquais, então, ele pode poder gravar a língua portuguesa. Onde está a língua portuguesa, WE, portuguesa, o portuguesa, a míngua portuguesa. Onde está, portuguesa? Onde está, portuguesa? Primeiro é para formar tradutor e intérprete da língua portuguesa para o local, sobretudo para a administração de função pública de Macau e, por outro lado, também para formar tradutor e intérprete na área da língua portuguesa para a parte da China, porque a partir de 2003, com a criação de fóruns de cooperação econômica e comercial entre a China e Macau, entre a China e os países da língua portuguesa, aliás, então a China também precisa de mais tradutor e intérprete da língua portuguesa. Em Macau, a percepção da necessidade do curso, eu diria que era muito mais evidente e muito mais clara. A necessidade em Portugal era menos evidente. De facto, em Portugal, a licenciatura arrancou timidamente. O curso abriu em Leiria com 15 vagas, mas nem todas foram preenchidas. Mais uma vez, esta área de estudos não foi logo reconhecida numa cidade onde há oito anos a indústria local era já pioneira no incremento das relações comerciais com a China. Já na altura, se sentia a necessidade de quadros por parte das empresas que apoiassem essa relação que era crescente entre o setor empresarial da área dos moldes e dos plásticos e o Oriente. Hoje, as 20 vagas ficam aquém da procura, com quatro alunos a concorrer a um só lugar. Neste momento, o número de candidatos é muito superior ao número de vagas que são postas a concurso e todos os alunos que são colocados neste curso são colocados em primeira opção, ou seja, pretendem efetivamente este curso. Muito porque a empregabilidade do curso começou a mostrar-se como um forte incentivo. Quando concluem o curso, efetivamente, se estão empregados em Portugal ou na China, onde há necessidade também de alunos de jovens ou de quadros que tenham o domínio das duas línguas. Repartem-se pela docência e repartem-se pelo apoio a empresas, a atividade comercial. A ideia também veio um bocado do facto da China estar a entrar muito em Portugal, nas empresas, na nossa indústria e na Europa também, regra geral. Também não iria para um curso se soubesse que ia atirar-me para um poço, que não tivesse saída. Eu sabia que também tinha alguma saída e que me abriria portas não só para a China, para a Ásia, mas também para o mundo todo, porque a China está a investir muito noutros países lusófonos. Em Macau, o curso abriu com 40 vagas, mas desde o ano letivo, 2011-2012, existem três turmas com cerca de 60 alunos. As vagas, ainda assim, não parecem chegar para preencher as necessidades de mercado em Macau. A procura dos tradutores e intérpretes da língua portuguesa é muito maior do que nós podemos oferecer. Mas, por outro lado, nesta área específica, os únicos a contratar, diz Xoi Wai Hao, são os serviços de função e administração pública. Porém, o recrutamento dos estudantes, entretanto formados, é desde há dois anos mais exigente. E, por outro lado, não é feito com regularidade. Porque nos últimos recrutamentos, nós vemos que muitos foram admitidos, são aqueles que, enquanto trabalham, esperam oportunidade para entrar na função pública. Mesmo agora, os nossos alunos finalistas deste ano, também esperam, sobretudo locais, e esperam o outro curso de formação profissional de SAFPE, porque isto tem sido uma cooperação entre SAFPE e a Direção-Geral de Interpretação da União Europeia. Em 2009, no último inquérito que o IPM fez, cerca de 40 alunos tinham sido colocados até então no SAFPE. Hoje, há já o dobro de alunos formados em Macau e uma fornada de 60 vão graduar-se este ano. Natália está entre eles. Eu gostaria de trabalhar como uma tradutora, mas, quem sabe, para mim, um trabalho que eu gosto e também posso aproveitar a minha capacidade linguística é suficiente. Eu diria que vou trabalhar principalmente, vou focar-me principalmente em Macau, porque a minha família, toda a minha família fica aqui. Eu também pensei em trabalhar em outros sítios, mas não é muito tempo. Se calhar, vou até África para trabalhar um ou dois anos e depois voltar para Macau. Penso que o meu futuro vai ser aqui, cá, em Macau. Alexandre está ainda no terceiro ano, mas já antevê um futuro idêntico. Eu gostaria de ser o tratador no futuro, talvez, sim. Aqui em Macau? Sim, aqui em Macau. Por que achas que é fácil arranjar emprego com o português? Sim, acho que uma pessoa como eu sabe português, cantonês e mandarim é mais fácil entrar no governo, porque tem uma capacidade muito boa de língua. O desejo é agora também partilhado por alunos portugueses. Gostava de trabalhar em Macau? Sim. Por a China? Acho que é Macau, porque tive a experiência dos dois lados e se tiver escolha, escolho Macau. Acho que até acho mais rico culturalmente, também porque visse muito a nossa cultura, então sinto-me em casa. Acho que muita gente está a pensar em Macau, não sou a única. Já no caso dos estudantes de Macau, o segundo ano de estudos representou o ponto de viragem. Depois de ir a Portugal, acho que eu consigo falar mais do que anterior. E a escrita também é bem melhor. Em Portugal, aproveitei muito para conversar, conviver com os portugueses e por isso aprendi muito. E acho que foi uma experiência ótima, maravilhosa. E o facto de todos os anos receberem colegas portugueses faz com que se mantenha o contacto mais informal com a cultura e a língua portuguesa. Podemos falar com os colegas portugueses que vêm aqui a estudar chinês e talvez podamos ouvir em os jornais, sim, em televisão. Até porque em Macau, dizem Alexandre e Natália, a presença da língua e cultura portuguesa não é muito pronunciada. Lamentavelmente, vejo uma decadência, não quero dizer assim. Os portugueses estão cada vez menos usados em Macau e cada vez menos importantes em Macau. Mas sei que o governo está a promover a importância da língua portuguesa porque a língua portuguesa e a convivência de língua portuguesa e chinesa é uma das características de Macau e ser a nós, traduidores ou pessoas que falam as ambas línguas que vai construir o futuro de língua portuguesa em Macau. Na mesma linha, Shui Weihau lança sugestões. Como sendo plataforma de cooperação econômica e comercial entre a China e os países orçófonos, pode-se dizer que está consolidada com mais de 10 anos de desenvolvimento. Mas eu acho que Macau também agora tem que virar para outra parte, que é parte da educação, parte cultural. Não só em benefício do próprio território de Macau, como também em benefício de toda a China. O governo também tem que oferecer as condições para atrair mais estudantes dos países da língua portuguesa para vir a Macau e estudar a língua chinesa, estudar as culturas chinesas, não só, como também a cultura de Macau. Se aproximar as culturas entre a China, entre Macau e os países lusófonos, essa base, esse fórum de cooperação econômica e comercial poderá ficar mais sólida ainda, não achas? São as aspirações dos alunos que estudam a licenciatura de tradução e interpretação português-chinês e chinês-português. Nós ficamos por aqui e regressamos para a semana com mais uma reportagem. Tenham uma boa noite.